Saiu uma pesquisa em Ohio, Ohio que o parta, ou é no Japão, ou é nos Estados Unidos, eu não sei, sei qual é o Ohio. Sei que sai uma pesquisa que os homens pensam mais em sexo durante o dia do que em comer ou dormir. Eles pensam em sexo durante o dia 19 vezes, em comer 18 vezes e em dormir 11 vezes por dia. É, né? Saber com o povo aí se é verdade essa história. 19 vezes? Eu conheço uma pessoa que pensa toda hora, 100 vezes, enquanto tá acordado. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar. Quero ver tu remexendo, resculhendo, dançam fone até que o sol raiar. Quero ver tu remexendo, resculhendo, dançam fone até que o sol raiar. Quero ver tu remexendo, resculhendo, dançam fone até que o sol raiar. Quero ver tu remexendo, resculhendo, dançam fone até que o sol raiar. Como é que tá o senhor? Tá bom. O senhor ainda está escutando bem? Está enxergando bem? Está fazendo um negocinho bem? Está bem. Seu Manel, saiu uma pesquisa que o homem pensa em sexo mais de 19 vezes por dia. O senhor pensa? Ainda pensa? É ruim demais, tá? Ave Maria. É, sim. Por quê? Porque atrás a gente é sério, isso é tudo, porque a dona da casa aqui... O senhor não pensa mais? Nenhuma horinha em sério? Não, a gente pensa, mas não tem aquelas horas que a Amada pensa, não é? Mas não consegue fazer? Não, porque tem isso que não tem na hora. Prazer, como é seu nome? Socorro. Dona Socorro. Maria do Perpétuo Socorro. Não, não é do Perpétuo, não. Só o Socorro. O da Socorro tem o diabo do Perpétuo. Não tem esse Perpétuo, não me acompanha, não. Agora da nossa. Deus, que eu tenho uma irmã que o nome dela é Maria do Perpétuo Socorro. Pense que ela tem raiva desse Perpétuo. Não, eu não gosto do Perpétuo, não. Ah, mas agora bem aí. Agora bem aí. Não, eu acho que não. Não é isso, não. Não tem isso, não. O senhor pensa quantas vezes mais ou menos? Um bando de meninos. O senhor pensa mais. Você fez 15 meninos. Não, não pensa não, porque eu só tenho que fazer o cascar no pé, né? É verdade. É verdade, né? O senhor pensa. Não. Quantas vezes? Por alto, né? Joga aí. Não, joga mesmo duas vezes. Isso é muito pouco. Não, mas tem que levar no leite para a sua boteca. Não vou tomar remédio de mim. Ah, porque agora... Ah, agora você está pensando duas vezes. Mas quando você era bom de menino, fazer menino, pensar em quantas vezes? Não, aí também... É toda hora. Não, não é toda hora também, não. Não é, não. Acho que não. Acho que não. Pensa menos? Acho que sim. Pensa quantas vezes? Agora que está aí, está aí, está difícil. Mas não é, né? Mais duas, três, mas 19 de mais. Mais, né? Não. Seu Carlos, o senhor pensa em sexo quantas vezes por dia? Rapaz, toda hora, né? Todo dia. Dá vontade. Não tem nem dia, nem hora, não. Não é, não? É. Rapaz, muito é. O quanto tiver vivo é toda hora, de todo dia. Está pesquisando. Até que está mentindo, né? Porque é mais de 19 vezes. O prêmio é 100 vezes, rapaz. Que legal ver esse. O senhor pensa mais ou menos assim, quantas vezes? Rapaz, é de manhã, é de noite, é de tarde, qualquer hora. E pratica? Mas, rapaz, é ruim quando está vivo de ressaca. Porque fica só pensando e não consegue fazer nada. E não consegue. Ô, meu Deus. É só na vontade. É. A estaca não levanta. Ô, lasqueira. Olha. Não mente? Bastante. Não vou mentir, não. Bastante. Bastante, bastante. Passarele. Mas aí, tem que ser verdadeiro, né? Assim, diga um número. Ai, gente, acho que toda hora. É babado. Até da manhã, almoço, janta, acordou, dormiu. Sexo. Com certeza. Seria bom. Gente. É ótimo. É assim, né? Não é, não. E passarele. Sai uma pesquisa em Ohio, lá nos Estados Unidos, que o homem pensa em sexo mais do que comer e dormir. E que ele pensa em sexo 19 vezes por dia. Mentira, é sério, né? É verdade. É verdade. É verdade, né? Eu acho que eu penso um pouco mais. É mesmo? Pois tu é um touro. Amado. Você fala comigo, amor? Sobre sexo. Não, tu não gosta? Não, tu não gosta? Não, né? Tá certo. Deixou no vácuo. Não, né? Tá certo. Deixou no vácuo. Não, né? Tá certo. Deixou no vácuo. Deixou no vácuo. nunca casei nunca casou moça velha meu deus do céu não é assim que o povo diz boa senhora não é mais moça ela só riu porque não é né é babado o sorriso diz tudo né dona eva o negocinho é bom né legal mesmo saiu uma pesquisa que o homem pensa em sexo 19 vezes por dia e pensa mais em sexo do que em comer e do que em dormir que que a senhora diria essa pessoa eu acho normal pensar em sexo na rapaz a senhora pensa em sexo com certeza ela realmente não é moça velha mesmo ela já já botou o negocinho lá para pegar uma lapada né queima maré eu não disse que a mulher pensa só dez vezes por dia pensa mais ou menos quantas vezes todo dia bota a patorade e quantas vezes todo dia toda hora a senhora é quentura né o negócio não é para viver é para viver não é para morrer que bom legal mesmo é para levar para a terra comer não é não a senhora vai deixar para a terra comer comer e a senhora vai simbora a senhora vai simbora o cheiro do povo tem um gosto temperado dos temperos do amor vem morena pros meus